Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por nosso trabalho. Olá, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã. Eu convido você a estar conosco nesta sintonia do amor de filhos do Divino Pai Eterno. Hoje é o segundo dia de nossa santa novena, rezamos por trabalho. Rezamos esse tema tão forte de nossas vidas, que traz o pão de cada dia, que permite que as coisas desenvolvam, sejam construídas. Por isso, unidos em oração, vamos elevar nossa prece ao Senhor. Por todas as nossas necessidades e também daquelas pessoas por quem nós intercedemos. Você que tem feito testes, entrevistas, entregado currículos, pedido a graça de um novo emprego, você que passa por dificuldades por causa da própria situação que o nosso país vive, peça a Deus em oração que não deixe seu coração esmorecer. Que você seja uma pessoa sempre de esperança, forte. Que você confie ao Senhor todo o seu futuro e o futuro da sua casa. Você que não está satisfeito com o seu trabalho, desanimado, sem forças para lutar, entregue hoje comigo sua vida ao Pai Eterno. Pela força do Pai, pela força da nossa fé, pela graça que vem de Deus, que nós alcancemos aquilo que necessitamos. Tenha fé, tenha esperança sempre. Que você possa conquistar todo o bem da vida, todo o bem deste mundo, que você possa crescer, prosperar. Você que é empresário, você que é autônomo, você que tem um trabalho intenso na sua vida, você que luta pelo pão de cada dia, seja uma pessoa valorizada. E valorize as pessoas que estão abaixo de você na ordem hierárquica do trabalho. Que haja respeito, colaboração, humildade. Que as pessoas se ajudem, porque todos nós, enfim, trabalhamos para Deus. Você que está passando por dívidas, problemas na sua casa. Você que não consegue sustentar do jeito que você desejaria a sua família. Vamos rezar por você e pelas pessoas que estão nessa situação. Coloquem-nos agora nessa corrente de devoção, amor e fé para que a nossa prece se fortaleça, alcance os céus e sempre com gratidão renovada, sirvamos ao Pai Eterno. Coloquem-nos na presença de Deus, pedindo aos céus luz, força e coragem. Coloque a mão no seu coração. Coloquem-nos na presença de Deus, pedindo aos céus luzes e coragem. E vamos juntos rezar como Jesus mesmo, Filho amado de Deus Pai, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a nossa oração junta, humida, na fé. Eleve-se aos céus para que muitas bênçãos recaiam sobre nossas vidas. Vocês sabem cada vez mais do amor que tem por Deus. Que este amor seja abençoado e santificado, porque Ele é o nosso Divino Pai Eterno. Amém. Senhor, humildemente nos apresentamos diante de Vós. Somos Vossos discípulos e servos. Necessitamos e imploramos Vossa misericórdia sobre nossas vidas. Dai-nos, nós vos pedimos as graças que mais necessitamos. Uma vida sempre digna, cheia de paz, saúde e força para melhor vos amar e servir. Livrai-nos, Senhor Altíssimo e Adorado, do espírito de preguiça, do consumismo e desperdício que não nos leva a nada nesta vida. Assim, não veremos a pobreza e a necessidade chegarem aos nossos lares e, principalmente, aos nossos corações. Dai-nos um grande amor ao trabalho, responsabilidade e serenidade diante de nossas obrigações cotidianas, sejam quais forem. Filho amado do Pai Eterno, que desde a aurora, ao anoitecer, dais a cada um bênçãos e graças de acordo com a grandeza da fé. Que cada um destes tenha um espírito de gratidão por tudo o que fizestes e fazeis em nossas vidas. Que nunca nos esqueçamos da grande verdade de que cada dia é uma dádiva do vosso amor. Cada dia, Senhor, deve ser aceito em nossos corações como uma bênção e também como uma oportunidade para sermos uma bênção na vida das pessoas. Mesmo passando por dores, tribulações, sofrimentos, cansaços, decepções em nosso cotidiano, sabemos, Senhor, e assim professamos. Devemos ser gratos pela oportunidade de vencer tudo isso, renovando nossa fé, nossa esperança e o nosso amor a vós e ao Divino Pai Eterno. Obrigado, Senhor, porque nos dais vossa força para trabalhar por vós e convosco e, ao mesmo tempo, a coragem tão necessária para vencermos cada obstáculo que venha a surgir em nossas vidas. Nós os louvamos e suplicamos que leveis ao Pai Eterno nossos corações devotos e desejosos de servir e amar hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, como de costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito. O Senhor me deu o Seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele disse, Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Como é bonito quando nós ouvimos as palavras do Senhor. Como é bonito quando nós podemos deixar essa palavra tocar a nossa vida, entrar em nosso coração. Como é bonito quando nós vemos pessoas se fortalecendo com essa palavra, mudando seus caminhos, mudando suas vidas, dando uma guinada total no seu modo de ser e de agir. Como é bom, meu irmão e minha irmã, quando a gente escuta, quando a gente lê testemunhos tão bonitos, tão cheios de graça, cheios de graça, de pessoas que têm o que dizer da sua experiência de Deus. Como é bom poder aprender, deixar que a palavra entre em nosso coração e alimente nossa vida, tornando melhores os nossos passos, endireitando-os tantas vezes, chamando a nossa atenção e puxando a nossa orelha para uma mudança gradativa de pensamento e de atitude. Como é bom quando nós percebemos que são tantas as possibilidades que o Senhor nos concede para uma vida diferente, para um jeito de ser diferente, para uma vida nova no Espírito de Deus, mesmo que nós tenhamos afundado lá no Sheol, na escuridão, mesmo que nós tenhamos chegado ao extremo das trevas em nossa vida, o Senhor nos dá sempre uma chance, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. O Senhor sempre olha por nós, nos ama, nos quer bem, mesmo que nós sejamos pessoas distantes do Seu caminho, da Sua luz. Ele sempre vai esperar, Ele sempre vai confiar, Ele sempre vai desejar que nós voltemos ao caminho certo, que nós regressemos à casa do Pai, que nós tenhamos uma vida nova, que nós, mesmo passando por todo o vale de tristeza, de isolações ou de ilusões que a vida nos apresenta, porque muita gente vive iludido nessa vida, achando que não precisa de Deus, achando que não precisa das coisas santas, achando que pode viver somente para si ou somente para a sua família e se esquece que o mundo é enorme, que o mundo tem problemas e que nós podemos ajudar a solucionar esses problemas com o nosso modo de ser, viver, com ações concretas e com o exemplo de vida. Irmão, irmã, irmã, nós temos a grandeza, você tem essa grandeza no seu coração, eu, nós temos a grandeza de poder ouvir essa sabedoria, essa verdade, é a verdade mais pura, mais existencial, mais humanista, é a verdade mais profunda da vida. E o Senhor vem dizer, vocês são felizes porque vocês podem ouvir, ver. Tantos desejaram isso antes de vocês e não puderam reis, profetas, justos. Tantos desejaram experimentar essa graça que vocês podem experimentar e não puderam. Jesus estava falando para aqueles que estavam ali, mas Ele está dizendo isso agora para mim, para você. Ele está dizendo isso para nós. Nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor na Eucaristia, através da oração que nós aqui fazemos. Nós temos a oportunidade única de sermos filhos amados de Deus, ouvindo Sua Palavra e nos transformando por Ela. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós também temos a obrigação de, conhecendo a verdade, viver no caminho certo. Porque, para as pessoas que não têm consciência dela, da verdade de Deus, nos caminhos certos que devem trilhar, a justiça de Deus será complacente. Mas para aqueles que puderam ver e ouvir, para aqueles que sabem da verdade e do caminho que têm que seguir e não o fazem, a justiça de Deus também se fará de acordo com a nossa consciência. Ame a Deus, viva com Deus, na presença de Deus, e sua vida será sempre nova e você sempre será uma pessoa iluminada, abençoada, no Divino Pai Eterno. Eu rezo e peço isso ao Senhor da vida para que você seja uma pessoa que cresça cada vez mais na sua fé, na sua esperança, no seu amor devoto. Eu peço a Deus que a sua família seja bendita, abençoada, que todos ali sintam a presença de Deus através de você. que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, na devoção para com o Pai. Somos filhos, mas de uma forma muito especial nós devotamos esse nome de Deus, a sua própria missão, natureza de ser Pai, Criador de tudo que existe, inclusive da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida. Obrigado por fazer parte desse momento conosco. Espero que você possa ainda fazer parte de muitas outras programações nos ajudando a viver assim a fé. E, é claro, ajudando outras pessoas pelo seu testemunho. Parabéns hoje a dois bispos que fazem aniversário, Dom João Newton do Santo Souza, Bispo Emérito de Amargosa, Estado da Bahia, e Dom Lúcio Inácio Baungertner, Arcebispo Emérito de Cascavel, Paraná. Um abraço para os senhores, muita luz, muita paz, e que o seu testemunho, os senhores que já são eméritos, possa aumentar ainda em nosso coração de sacerdotes e de leigos a graça de perseverar na fé. Parabéns para você que também hoje faz aniversário. O Pai Eterno lembra de cada um daqueles que ele criou e ama. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bem, olha só, o testemunho de hoje veio da cidade de Santo Anastácio, São Paulo. Flávia Adriana Ferrari de Acomini nos escreveu dizendo assim, Quando tinha apenas um aninho, meu filho, Miguel Ferrari de Acomini, foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Ele tinha 98% da medula com câncer e com alto grau de recidiva. Foi quando comecei a acompanhar todos os dias a novena, pedindo a cura para meu filho. Ele fez dois anos e dez meses de quimioterapia. Hoje, Miguel tem sete anos e está curado graças ao Divino Pai Eterno. Obrigado, obrigada pela graça alcançada. Amém. É, um verdadeiro guerreiro, filho do Pai Eterno, não poderia ser diferente. Passou pelo tratamento porque tudo é obra do Pai, inclusive a sabedoria e a inteligência dos médicos e de toda a medicina. Muito obrigado, Dona Flávia e Adriana. Um abraço enorme para o pequeno Miguel, que ele continue crescendo como o verdadeiro filho do Pai Eterno. Peçamos agora a graça de poder nos consagrar ao Pai por meio dessa oração que o Padre Robson costuma fazer conosco todos os dias nessa Santa Novena, justamente porque um dia nós fomos consagrados ao Pai pelo batismo, mas agora na piedade, na devoção, a gente renova essa consagração pedindo que o Pai Eterno tome conta de tudo, dos nossos trabalhos, das nossas preocupações, dos nossos lares, enfim, de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Padre Robson, agora é com o Senhor mais uma vez. Amém. Amém. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Senhor, dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Nós vamos agora pedir as bênçãos sobre as intenções que nos foram enviadas sobre tantas outras que você agora coloca diante do Divino Pai Eterno. É momento de fortalecer a fé, renovar a esperança, renovar também os pedidos de graças para a sua vida, de bênçãos para quem você reza. por isso vamos rezar juntos e pedir as graças do Senhor com muita fé e devoção. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vamos rezar juntos. Pai Eterno, Criador de todas as coisas que nos atendeis sempre em Jesus Cristo, o vosso Filho, nosso irmão, nós os pedimos com fé. Suplicamos confiantes. Atendei, Senhor, as preces deste meu irmão, desta minha irmã. Concedei bênçãos e graças sobre estas tantas intenções que nos foram enviadas por vossos filhos e filhas muito amados. Senhor do céu e da terra, olhai a fé de cada um de todos nós. Concedei que sejamos merecedores da vossa bondade e misericórdia. Concedei que possamos nos realizar sempre naquilo que fazemos, sermos felizes em nossos trabalhos e naquilo que operamos, Senhor, sempre vejamos a prosperidade e a dignidade de uma vida que trabalha, que busca, que serve, que quer sempre vos servir. Abençoai aqueles que estão doentes, passando por tribulações e dificuldades em suas vidas, problemas financeiros. Senhor, tende misericórdia de todos aqueles que agora vos suplicam aqueles por quem rezamos. Que todas estas intenções, naquilo que significam, naquilo que contém, sejam elevadas a voz, ó Divino Pai Eterno. Amém. Peçamos também a bênção para a nossa água. Você que tem essa água aí diante do seu televisor, do seu rádio, você que colocou um copo, uma jarra, peça a bênção nesse instante comigo, se puder, estenda a sua mão, mesmo que você esteja aí no sofá ou na cama ou em algum lugar, estenda a mão, estenda a mão como o Padre está fazendo assim, para que assim nós possamos juntos nesta corrente de fé pedir e elevar as bênçãos e ações de graças aos céus. Pai misericordioso, Deus de fidelidade e bondade, nós vos pedimos a bênção sobre esta água agora apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, ela que é fonte de bênção, ela que purifica a nossa vida, ela que fortalece nosso corpo e também nosso espírito. Abençoai, Senhor, esta água que vamos tomar confiantes no perdão dos nossos pecados, na proteção da vossa graça e misericórdia contra toda doença, todo o mal do corpo, da alma. Ajudai, Senhor, que esta água seja motivo de confiança para todos nós para que possamos cada vez mais vos buscar com um coração sincero. Livrai-nos dos perigos e das adversidades desta vida, curai aquilo que necessita ser curado, alimentai nossa alma e convertei nosso coração, nós vos pedimos por este sinal da vossa presença e misericórdia, que assim seja, ó Divino Pai Eterno. Amém. Vamos beber com fé e confiança a nossa água abençoada. Se você não a tem, faça um momento de oração e comunhão conosco. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já no final de nossa Santa Novena, quero agradecer a você que está conosco nessa família de amor, pedindo sempre mais, conte com minhas preces, Bênçãos e graças sobre você, sobre a sua família, sobre os seus trabalhos. Esteja sempre conosco, inclusive na missão de evangelizar, manter essa obra de amor, através da Associação dos Filhos do Pai Eterno. Você que ainda não é membro dela, entre em contato conosco no telefone que está aí no seu vídeo e se você não está no vídeo, você que está ouvindo, esteja conosco em sintonia e ligue para nós para se cadastrar. 62-3506-9800. 62-3506-9800. Ou, ainda mais fácil, fácil para todos, nós usamos tanto o celular, nós temos tantos meios hoje através da internet, tantos de nós, nem todos, mas tantos de nós. Nosso portal, nosso site, www.paieterno.com.br. Ali você se cadastra, conhece ainda mais sobre essa obra tão bela de amor, inclusive sabendo de como está indo a construção da nova e definitiva casa do Divino Pai Eterno. Muito obrigado desde já. Que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre você. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, abençoe-vos o Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, terceiro dia de nossa novena, nós vamos pedir por saúde no corpo e na alma. Que as bênçãos de Deus estejam sempre com você. Muito obrigado. Amém. Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Por amor Tive uma graça de um carro que passou riba da minha perna esquerda direita riba do joelho Eu pedia de vim para o Eterno que me ajudasse Graças a Deus eu fui recuperado Hoje eu estou andando Ninguém falava que eu ia andar Mas graças a Deus Hoje eu estou andando O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante Nosso telefone está à sua disposição todos os dias da semana Ligue para 62-3506-9800 e cadastre-se para receber a carta mensal do Padre Robson de Oliveira Reze conosco Ajude a fazer o bem Faça parte desta família de amor